A Chevrolet confirmou que trará ao México o novo Avio 2024, um subcompacto que agora é apresentado em versão hatchback e se destaca por ser o carro mais barato da marca. Assim como o Onix, o Avio tem projeto de origem chinesa, fruto da aliança entre a General Motors, Saik e Uling, desenvolvida especialmente para mercados emergentes. Conhecido há muito tempo, o Avio pode ter saído de linha em alguns mercados, mas no México ele segue firme. Por lá ele está atualmente disponível como um sedã de quatro portas, mas a nova geração será vendida apenas na carroceria hatchback de cinco portas. Nas imagens divulgadas podemos ver um design atraente e dinâmico, com detalhes cromados na grade, para-choque com grandes aberturas nas laterais e faróis halógenos com projetor e luzes de urnas em LED. Na traseira destaque para as lanternas em posição horizontal e divididas pela tampa do porta-malas. A Chevrolet não divulgou imagens do interior do novo Avio, no entanto, alguns detalhes relacionados aos equipamentos de segurança foram confirmados, como seis airbags, alerta de cinto de segurança em todos os bancos, sensores de estacionamento traseiros, freios a disco e ABS nas quatro rodas. A Chevrolet também destaca que o motorista e o passageiro irão desfrutar de um interior espaçoso, assim como o porta-malas com grande capacidade. Sob o capô, a expectativa da imprensa mexicana é, pelo motor 1.5 aspirado de 110 cavalos e 14 kg de torque que já equipa o Groove, é seu ver mais barato da marca também vendido por lá. De momento, o primeiro mercado a receber o Avio 2023 será o México, e prevê-se a sua extensão a vários países da região, como Colômbia e Chile. No Brasil, porém, não há previsão de chegada. Por hoje é só. Curtiu o novo Avio? Acha que ele faria sucesso no Brasil? Comente o que você achou aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nos siga nas redes sociais. E antes de sair do vídeo, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho